Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. E hoje, no vídeo de hoje, quero mostrar para você, que já faz vídeos para o YouTube, claro, como você criar uma thumbnail ou uma capra para o seu vídeo aí do YouTube, tá? Então vou mostrar para você de uma forma bem fácil e simples, é claro, com um aplicativo aí, tá? Que aí você pode fazer pelo teu celular. Se você ainda não é inscrito no canal, então você não deixa de se inscrever. Clica aqui no botãozinho vermelhinho aí embaixo, vermelhinho. Clica aqui no botãozinho vermelho aí embaixo, se inscreve no canal, dá uma força aqui para o canal, não custa nada, tá bom? Vamos lá para o vídeo então, bem rapidinho, mostrar para você como é que faz. Muito bem, pessoal, com o celular já aberto aqui, vou mostrar aqui, ó. Esse é o aplicativo, tá? O Thumbnail Maker. Então esse você vai encontrar facilmente o nome do aplicativo aqui na descrição do vídeo, tá? Lá na descrição do vídeo também tem uma lista VIP, participe da lista VIP, receba sempre nossos vídeos em primeira mão. E, claro, já se inscreve também. Então vamos lá, vou escolher, aqui ó, deixa eu voltar aqui. Thumbnail Maker é para você criar então as tal chamadas capas no YouTube. Então aqui você tem várias formas para você escolher, ó. Você pode fazer como você achar melhor, aqui ó, vários modelos, é bem legal, né? Para você criar. Muito bacana, olha só. Show de bola. Então aqui, ó, vamos lá. Então aqui, ó, Channel Artes, para você criar as artes aqui então, né? Então você pode estar criando aqui, ó, também da mesma forma, né? Esses, claro, que estão com o celular, aquela imagenzinha ali de rei ali, daí são pagas, né? Então olha só, vamos voltar aqui. E tem vários aqui, né? O intuito é nós mostrar então como nós vamos fazer uma capa. Vamos criar aqui, ó. Eu vou escolher essa opção aqui, que ela é gratuita. Então aqui, olha só que simples e fácil para você fazer. Então você vai vir aqui, ó. Você pode usar aqui, eu vou colocar aqui uma foto minha aqui. Vou colocar esta daqui. Agora esta aqui, ó. E aqui eu vou pôr o símbolo do YouTube. Vou pôr um pouquinho para cá. E vamos escrever, né? Vamos escrever aqui então. Tem várias formas aí, vou colocar aqui, ó. Maiúsculo, como... Opa, o que que não ficou? Como... Criar capa... Para... Vídeos do... YouTube. Pronto, tá aí, ó. Então, claro, aqui vamos ter que ajustar agora, né, pessoal. Ok, como criar capa para. Vamos dar um espaço para ver se muda aqui também. Vou dar dois cliques aqui, ó. Para nós dar um espaço. Aqui, ó. Beleza. Olha aí, ó. Agora já vai ficando um pouco diferente. O bom é mexer com os dois dedos aqui para deixar, né. Aí, ó. Como criar. Já está ficando... De repente dá uma viradinha aqui, ó. Olha aí, ó. Beleza. Um pouquinho mais. Aqui, ó. Tá aí, ó. Você pode colocar aqui, ó. Várias formas aqui, ó. Vamos mudar daqui, ó. Vermelho, mais para o branco. Aqui, ó. Dá um... Um efeito aqui, ó. Legal. Aí, que legal. Tá. Se eu quisesse, então, mudar a cor aqui, ó. Vamos ver assim, para mudar essa cor aqui. Vamos colocar aqui um azul. Olha aí, que show. Então, beleza. Completei aqui, ó. Só para mostrar para vocês. Vamos... Vamos aqui agora, hein. Vamos dar aqui um confirmar. E agora vamos... Ela já... Ela já... Ela já acaba baixando aqui, ó. Como JPG aqui dentro do celular, tá. Então, olha aí. Deixa eu só ver se já apareceu nas imagens minhas aqui. A minha capa. Tá aqui, ó, pessoal. Dubneio. Tá aqui, então, a capa. Claro que ela já veio aqui com esse Dubneio Maker aqui. Mas daí... Isso aqui também dá para nós tirar, né. Ou também não tem problema deixar, né. Muito bem, então, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que o vídeo ficou um pouco enrolado aí, mas... Ela é bem simples, na verdade, né. É só você colocar ali a tua imagem ali que tu quer. Uma foto, uma imagem. Dá para você separar três fotos. Uma foto, uma logo e tudo mais. E monta bem simplesinho. Tu viu ali o texto para colocar. É tudo bem tranquilo, tá. Aquela marquinha fica ali porque é uma divulgação do aplicativo, né. Então, claro, se você quiser usar gratuitamente, aí eles já deixam essa divulgação do aplicativo. Senão você tem que, né... Se quiser tirar essa logo deles aí, tem um custo aí. Eu não sei se esse custo vale a pena por causa de uma logo, né. Mas, se você está começando agora e você ainda não tem aí um aplicativo que utilize para criar umas capas. Capa aí para o YouTube. Então, sugiro de repente você começar a utilizar esse aplicativo. Até porque depois você só pode usar da melhor forma que você souber, né. E mexendo o que você aprende, tá bom. Então, fico por aqui. O vídeo de hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá. E veja mais vídeos aí. Tem vários vídeos legais já. E eu aguardo você também como inscrito no próximo vídeo. Tchau. Olá, pessoal. Aqui no card final, então, separei mais dois vídeos para vocês continuarem assistindo, tá. Não sai do canal. Continua assistindo aos outros vídeos que estão aí ao lado. Tenho certeza que algum deles vai ser legal para você. E, no outro lado, tem o botão de se inscrever para você dar uma força para o canal. Não custa nada. Clique aí em se inscrever e participe-nos. Já sejam participantes da minha comunidade aí. Claro, para os próximos vídeos, já como inscrito, você fazer parte e estar assistindo e aprendendo mais.